Música Benjamim Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal de Esposendo, falou à Esposendo Serviços TV sobre o centro turístico de Esposendo, o novo parque de caravanas e os moinhos da abelheira em Marinhas, que a Câmara vai adquirir, seja de comum acordo ou através da expropriação. A Câmara prepara-se para investir num parque de autocaravanas, no Centro de Informação Turística e nos moinhos das Marinhas, o que me nota a cinturidade, que projetos são estes? Quando é que estarão prontos? Eu posso dizer que o centro turístico está em fase da adjudicação, portanto é uma obra que pretendemos terminar ainda durante este mandato e que é uma obra muito, muito importante para nós, porque vai nos permitir ter de alguma forma uma nova face, digamos, para acolher os turistas, quem nos visita, e podermos, digamos, ter um local de concentração e um polo para indicar às pessoas o que devem visitar no nosso Conselho, porque temos tanta coisa boa para lhes mostrar, de facto falta-nos um local apropriado. Será onde? Será no local onde é atualmente o posto de turismo, ou melhor, o antigo posto de turismo... A verão de tribunal. A verão de tribunal, exatamente, nessa zona. Quanto é que custará essa obra? Na ordem dos 250 mil euros. Relativamente ao parque de autocaravanas, ele irá funcionar junto à feira, onde é atualmente a feira, e vai permitir, de alguma forma, também, que quem se dedica a esse tipo de turismo, vamos dizer assim, tenha em esposa um local onde possa fazer a manutenção e a troca de alguns elementos que é necessário nas caravanas ter um local para pernoitar. Portanto, para sermos um sítio adequado, isolado, suficientemente isolado, mas não muito. Até porque, do ponto de vista da segurança, que é fundamental para quem se desloca, vamos ter lá, precisamente, o novo centro de segurança. Portanto, pensámos ser um projeto muito bem direcionado e que está no local, correto, no nosso entendimento. E se não lhe posso adiantar o valor... Não é muito elevado... Mas a adaptação dos espaços... Exatamente, os espaços já existem, mas não tem o valor, neste momento, o valor correto. É dizer, o via turístico, que também era fundamental, é um elemento que nós pretendemos ter para divulgação... Exatamente, a questão dos juízes da Abilheira. Os juízes da Abilheira é um projeto que tem que ser encarado de uma forma diferente. Os juízes da Abilheira inserem-se, mais ou menos, numa lógica como nós temos no centro de educação ambiental ao centro interpretativo de São Lourenço. Aliás, pretende-se que, de alguma forma, esses três equipamentos venham a formar um só, no sentido que pode permitir visitas que são muito próximas, geograficamente. E é um projeto interessante, porque, de alguma forma, é um património do município que está ali esquecido, não me diria esquecido, mas a deteriorar-se, porque esquecido não está, pelo menos, por parte da autarquia, há muitos anos. E temos tido muitas dificuldades, dada a sua localização. A verdade é que se situa em zona da reserva ecológica, parte dos moinhos, não todos, dois, e que, do ponto de vista da comissão de coordenação, foram-nos criados inúmeros entrados. Primeiro, começou mal porque alguns proprietários não pretendem ver-se livros dos moinhos e cedê-los para o fruto público. E, pronto, e logo por aí encravamos. E depois tivemos um problema, de facto, relativo ao licenciamento. Neste momento, esse problema do licenciamento foi ultrapassado, porque temos um projeto totalmente executado para lá, com um projeto de execução, e vamos passar à fase seguinte, portanto, ultrapassado esse problema bem complicado. O problema é que é, já agora... Não, é, perante-se não só com isto, é assim, nós queremos recuperar os edifícios, mas o regime da reserva ecológica nacional, que se situa em Arriba Fóssil, não permitia que se reessem sequer a esse tipo de obras. E, portanto, estamos a falar de que é de um passadiço em Madeira, para aceder aos diversos moinhos, porque, do ponto de vista morfológico do terreno, e eles estão com cotas muito diferenciadas, estávamos a falar disso, essencialmente recuperar o edifício em si mesmo, portanto, mas até isso estava a ser um entrave, porque a legislação no nosso país é assim mesmo, e compreender-se ia muito bem que se quiséssemos montar uma nova estrutura em Arriba Fóssil, ela não fosse permitida, mas recuperar património, reconhecidamente património, não devia ter este tipo de problemas, mas pronto. Mas, felizmente, e porque também, vamos entender as coisas assim, mudaram algumas pessoas na Comissão de Colabinação, e uma grande colaboração da doutora Cristina Guimarães, que é a nova chefe de serviço, e que permitiu-lhe uma abordagem muito simples que se ultrapassasse esse problema. Portanto, posto isto, passaremos à fase seguinte da expropriação dos moinhos, melhor, irá haver, naturalmente, uma última tentativa de chegarmos a um acordo amigável, mas, caso não seja possível, não vamos pensar duas vezes, vamos avançar, porque, de alguma forma, já perdemos muito tempo neste processo, e já poderia estar executado, já poderia estar em funcionamento, e, portanto, não vamos perder mais tempo, até porque é uma promessa eleitoral, e o Presidente João Sepa tem cuidado de cumprir as suas promessas, e, portanto, esta, se não for em tempo, que não será em tempo de ele a cumprir, mas, certamente, alguém no futuro se há de ocupar disso. São sete moinhos, dois, cinco que estão em zona que não causa problemas, e dois que estão, por exemplo, têm a zona da reserva ecológica. Aqui a leste tem uma paisagem magnífica, será um local excelente a nível do futuro. Agora estaremos dependentes de todo este processo de expropriação, ou de negociação prévia e depois de expropriação, e depois do financiamento, mas estando as portas abertas, desse ponto de vista que eram os dois entrados, porque o financiamento, vamos ver, certamente que nós conseguiremos apoio para isso. E a autarquia possui hoje uma situação financeira tal que, caso, eu poderei dizer isto com alguma propriedade, caso não se consiga o financiamento, mesmo que não seja tudo uma vez, numa única fase, a autarquia vai levar este projeto a bom corte. Porque são muitos anos com uma promessa, temos tantas dificuldades, que seria muito penoso para nós não conseguir executar um projeto deste, apenas por questões financeiras. Portanto, todo o esforço que temos feito ao longo destes três anos e meio para equilibrar as contas da autarquia, a situação financeira que felizmente possuímos, tem que nos permitir, pelo menos, concretizar as nossas promessas, e esta é uma daquelas que nós não queremos, de todo, deixar. Esposem de Serviços TV. O seu canal de notícias, rádio e televisão, em Esposente.